Bom dia, doutor Fábio. Bom dia. Doutor Fábio, passados quase dois anos aí, após a sua saída da Advocacia Geral da União, quando o senhor, inclusive, denunciou uma operação de tentativa de abafa, né, da Lava Jato aí, como que o senhor analisa o cenário atual da política brasileira e esses diversos escândalos de corrupção envolvendo, inclusive, ex-presidentes, inclusive agora a prisão do presidente Lula? Na verdade, quando eu saí, não foi propriamente em relação à AGU que houve a tentativa, mas nós acreditamos que havia uma concepção política equivocada, né, de parte do governo, no tocante ao encaminhamento das ações que nós conduzíamos na condição de Advogado Geral da União. E, efetivamente, trouxemos ao público e acreditamos que, quando esse debate foi travado, houve um reencaminhamento político muito mais qualificado a partir disso. Inclusive, esse debate foi mais aprofundado pela sociedade brasileira e hoje se intensificou de modo muito mais qualificado. Por isso mesmo, acredito que houve uma intensificação do processo de fiscalização sobre a perspectiva de desconstrução da Lava Jato, que efetivamente é natural que houvesse por parte dos investigados. A Lava Jato é a maior operação anticorrupção, talvez, do mundo e da história do Brasil. Então, ela atingiu pessoas muito poderosas. Eu acredito que a prisão de ex-presidentes nas nações civilizadas hoje tem sido uma tendência mundial. Se você observar, aconteceu no Peru recentemente, aconteceu na Coreia do Sul, agora recentemente aconteceu a operação envolvendo investigação até do presidente Trump nos Estados Unidos. Então, é com naturalidade que as democracias contemporâneas devem encarar investigações sobre presidentes da república, sobre altos mandatários das nações civilizadas. O que aconteceu com o presidente Lula, por exemplo? Ele foi um grande líder mundial. Então, independentemente das conquistas sociais que ele trouxe para o país, independentemente do seu carisma popular, ele teve um enfrentamento com a justiça criminal. E acredito que foi uma estratégia equivocada a tentativa de desconstrução das instituições que se apresentou no curso dos processos. Apresentar como golpe de Estado, apresentar como tentativa de derrubar a democracia brasileira ou como perseguição política e levar todos esses assuntos, inclusive, para cortes internacionais. E, portanto, ele teria que fazer esse enfrentamento de modo mais técnico, mais jurídico. Então, o senhor acredita que a prisão do ex-presidente é um marco e a Lava Jato agora tende a ganhar mais força e ir atrás de outras lideranças políticas com envolvimentos em corrupção? Eu acho que no curso da Lava Jato, o que tem se demonstrado claramente é que é uma operação suprapartidária. No início, é óbvio que atingiu de modo mais duro, de modo mais contundente, o partido político que estava no poder, no caso, o PT. Mas, com o desenrolar das investigações, o seu aprofundamento, ela vem deixando claro, de modo inequívoco até, que ela atinge todos os partidos políticos. Muitos aliados do governo, do governo federal, mas outros, eu penso que, inclusive, de oposição, o próprio PSDB. Então, a tendência, me parece, é que esse modelo se replique nos Estados. Criação de forças-tarefas, o Ministério Público ganhando uma identidade nacional, o intercâmbio de informações, setores de inteligência se multiplicando, a atuação interinstitucional mais integrada dessa modelagem. E aí, eu penso que, quer dizer, a cooperação internacional se intensificando, não há dúvida de que a tendência é que isso seja uma perspectiva irreversível. Seria que o senhor retomasse o episódio que o senhor deixou aí a AGU, né, há pouco tempo, há quase dois anos. Em relação ao governo Temer, o senhor acredita que ainda existe algum movimento para tentar abafar a Lava Jato pelo governo Temer, após aí as denúncias, que ele, inclusive, usou as emendas parlamentares para conseguir apoio do Congresso. Como é que está a situação ao Temer, que também tem denúncias de corrupção? Em relação ao governo Temer, eu penso o seguinte, é investigado, né, é natural que tenha a contradição de estar no governo, de ser presidente da República, de sofrer a investigação, de ser pessoa física investigada e ter muitos ministros também investigados. Então, qualquer pessoa que esteja nessa condição tem o sofrimento inerente a essa condição. O que nós temos visto é que o uso da máquina, propriamente dita, quer dizer, quando nós anunciamos lá atrás que havia, houve um movimento, eu entendo que houve também um recuo. Eu não tenho visto, por exemplo, a AGU, a AGU vem trabalhando junto com o Ministério Público na Lava Jato. Então, eu não tenho visto, digamos assim, esse movimento de sufoco. Agora, claro, nós temos escutado também outras perspectivas aí, não é? Em que se fala nesta discussão que se trava hoje no STF, sobre, por exemplo, prisão em segunda instância, esse movimento de sufoco. Agora, claro, nós temos escutado também outras perspectivas aí, não é? Em que se fala nesta discussão que se trava hoje no STF, sobre, por exemplo, prisão em segunda instância, ou sobre debates que se travam em torno da impunidade. Seria a minha pergunta para o senhor, como que o senhor avalia esse debate criado? Eu já não encaro isso como a questão da Operação Abafo. Eu entendo como uma questão jurídica, não é certo? Eu penso, por exemplo, que a prisão em segunda instância é, sim, algo que deve ser bem sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Por coerência da integridade da jurisprudência, o Supremo não deveria modificar essa sua jurisprudência. A postura é correta, a postura, já que foi fixado esse precedente com efeito vinculante, em 2016, eu penso que não há motivo para modificar. Agora, não é correto pensar que, por ministros divergirem desse entendimento, tem aí uma operação abafa. Então, eu vejo que há um exagero, muitas vezes, também, na exacerbação dos ataques às instituições, quando elas têm divergências. Assim como houve uma desconstrução das instituições na defesa do Lula, quando houve a divergência, também não pode se partir para o extremo oposto, de dizer que o ministro é golpista, o ministro está querendo abafar, lavar jato, ou querendo destruir o país, porque ele tem uma divergência em relação ao outro que tem o entendimento X ou Y. Ora, as pessoas podem ter a sua divergência. Até podem ser qualificadas essas divergências como incoerentes, ou descabidas, ou inconsistentes, do ponto de vista jurídico, mas não atacadas dessa forma como tem sido. Eu conversei com o Fábio Medino Osório, ex-ministro-chefe da Advocacia-Geral da União. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio CBN. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.